Em 7 de setembro de 1822, o Brasil declarou a independência de Portugal. No entanto, ao contrário do que produções e alguns textos dão a entender, isso não aconteceu simplesmente porque naquele dia de 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I resolveu dar o grito e declarar a independência. Afinal, era uma decisão pactante tanto para o Brasil quanto para Portugal, além de poder trazer consequências graves para o pai de Dom Pedro I, Dom João VI, que já era pressionado em Lisboa. Neste episódio, você vai saber um pouco mais sobre o que levou a declaração da independência. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da gnotina de Paris Pode-se dizer que a independência do Brasil começa em 1808 com a chegada da corte portuguesa aqui no país. Na ocasião, o Brasil chegou a pertencer ao reino e não mais uma simples colônia. Foram instalações e estruturas construídas, além de muitas pessoas influentes, que passaram a viver aqui além da família real. Um grande marco desta mudança foi com a abertura dos portos às nações amigas, dando fim ao monopólio comercial que existia, com o Brasil produzindo apenas para enviar para Portugal. Claro que se a família real não tivesse vindo para cá e todas as transformações tivessem ocorrido, o Brasil certamente também se tornaria independente de qualquer forma ainda no século XIX, como aconteceu com todo o restante da América do Sul. Talvez tivesse sido até mesmo antes de 1822, mas foi a vinda da família real para cá que conduziu a independência para que tivesse ocorrido da forma que foi. E se 1808 foi o primeiro passo para esta independência, o segundo foi em 1821, quando a família real volta para Portugal e deixa pelo menos parte desta estrutura e também um cenário totalmente diferente em que muitas mais famílias ricas estavam estabelecidas aqui. E essa elite econômica formada por aristocratas rurais e comerciantes, uma vez que tinha o status de reino, não aceitaria mais viver na situação de colônia, como desejavam as portas portuguesas, não iriam mais aceitar ter apenas Portugal como possível comprador. Ao mesmo tempo, essa elite não tinha o menor interesse em um movimento popular que resultasse na independência. Até porque isso seria extremamente difícil de acontecer sem que acabasse com o regime escravocrata, o que era uma ideia totalmente descartada por esta elite. A aristocracia, portanto, encaminhava um processo que mantivesse seus privilégios. Com isso, surgiu aqui o Clube da Resistência, com apoio da maçonaria, e que buscou se aproximar de Dom Pedro com o objetivo de organizar uma ruptura mais tranquila, e via no regime monarquista a chance disso ocorrer. Foi este grupo que pressionou Dom Pedro a permanecer no Brasil, resultando, inclusive, no famoso Dia do Fico. O fato é que a forma que ocorreu a independência do Brasil, através da elite e mantendo a mesma família e a mesma estrutura de poder, foi uma espécie de mudar para deixar tudo igual, que já se repetiu diversas vezes na nossa história. Só que a independência não foi apenas o grito de 7 de setembro de 1822, e você pode conferir aqui, em um outro episódio, que eu deixo na descrição, todos os passos para a independência, com guerras, pagamentos de dívidas, negociações e muito mais. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu!